Bom dia, na agenda da presidenta Dilma Rousseff de hoje estão previstos despachos internos e o ministro da justiça José Eduardo Cardoso e a governadora do Maranhão Rosiane Sarney discutiram medidas para conter a onda de violência que assola os presídios do Estado. Entre elas foram anunciadas medidas emergenciais, entre elas a transferência de presos, a integração dos poderes no Estado, o uso de equipamentos para impedir ligações telefônicas dos presídios, atendimento à saúde integral do preso e também a criação de núcleos de atendimentos para detentos e seus familiares. Estão previstos também a capacitação e apoio de policiais, plano integrado de inteligência prisional com a identificação de presos e facções que atuam no Estado e também a implementação de penas alternativas, o monitoramento eletrônico, além disso um plano emergencial para a unidade de Pedrinhas para a recolocação de presos. Cleide Lopes, direto do Planalto. Cleide Lopes, direto do Planalto.